Orixá Exu. Vos que sois o Orixá Regente do Vazio, o Orixá Vitalizador, o Orixá Esgotador dos excessos humanos e de suas ilusões vãs, aos solinhos. Pedimos ao Senhor e ao Pai Criador Olório, guiem-nos para que vazio não nos tornemos. Não nos permitam perder-nos na dualidade dos momentos da vida. Orixá Exu, não deixe que perturbações espirituais e materiais minem nossa força de vontade e livre arbítrio, nem nossa vontade de viver. Orixá Exu, Senhor da dualidade que vemos na matéria, oriente-nos para que não sejamos seduzidos por caminhos que nos levam à paralisação evolutiva e consciência ou das trevas da ignorância em que mergulhamos quando vazios de Deus nos tornamos. Livra-nos de tudo aquilo que nos afasta de nosso Criador, e afaste de nós o mal. E se merecedores formos, que tenhamos paz e prosperidade, para conduzirmos nosso fardo nessa encarnação de maneira mais amena, com a ausência de nossos abismos e negativismos, sobre tua guarda e proteção. Axé! 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 Axé!